Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela organização, pelo evento e parabéns a todos que estão conectados, porque não é fácil, sexta-feira, quase às 10 horas da noite, enquanto algumas pessoas estão assistindo um filme, bebendo uma birita, vocês estão aqui adquirindo conhecimento. Parabéns para todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alessandro de Oliveira Faria, e a única coisa que tem importante nesse slide é o porquê eu tenho apelido de cabelo. Então, está aí uma foto que explica o porquê, eu acho que é justo o apelido, mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, embora eu tenha alguns títulos conquistados ao longo do tempo, eu não sou melhor que ninguém e nenhum de vocês. Não sou melhor que ninguém e nenhum de vocês. Estou aqui apenas compartilhando conhecimento, que é o espírito colaborativo da UASP, e espero que ajude bastante a todos essa apresentação e o conceito dessa apresentação e dessa palestra. Novamente, meu agradecimento a toda a organização do evento, ao Fernando, ao pessoal que conduziu muito seriamente essa iniciativa, muito bacana, eu acompanho alguns conteúdos e estão todos de parabéns. Bom, pessoal, começando, antes de entrar na íntegra, no texto da apresentação, que é o Top 10 Mobile, eu deixei esse slide justamente para mostrar o percurso da tecnologia móvel no mundo e qual o embasamento que foi criado essa apresentação. Eu estou engajado no mercado mobile há aproximadamente 18 anos. Começo dos anos 2000, comecei a me interessar pela plataforma mobile. Na época, existia o Pocket PC com o Windows Mobile, se eu não me falho a memória. Aí, com o surgimento do IPEC, meu sonho era sempre rodar uma tecnologia mais robusta, de código aberto. Foi quando eu me aventurei a instalar Linux nos IPECs que rodavam os antigos, o Windows CE. E, a partir daquele momento, eu me apaixonei pela plataforma móvel, mobile, onde nós teríamos, em tempo real, informações e poderíamos trabalhar remotamente. Em 2008, antes, em julho de 2008, onde saiu o primeiro celular Android no mundo, nós publicamos, nós publicamos no Brasil o primeiro texto de como desenvolver aplicações na plataforma Android. Então, nós possuímos uma vasta experiência nesse contexto da tecnologia mobile. Dois meses após, em setembro de 2008, saiu o primeiro celular Android com a HTC Dream. Era um sonho, porque, poxa, Linux era o verdadeiro Linux de bolso, porque, querendo ou não, o kernel da plataforma Android é Linux. Depois, em julho de 2012, surgiu uma plataforma revolucionária revolucionária no meu particular ponto de vista, que foi o Firefox OS. Ele tinha um kernel, ele era um fork, praticamente um fork, do kernel do Android. Entretanto, ele tinha como sistema operacional um browser. Então, você tinha três camadas, a camada do kernel, depois a camada que abstraía o hardware, que conversava com o kernel e com a interface visual, com a interface operacional. E, finalmente, a interface, a camada que gerava toda a interabilidade, acesso a touchscreen e tudo mais. Resumindo, as camadas visuais. Não muito distante, surgiu o Ubuntu Touch, também foi uma revolução, um determinado ponto de vista, que também trabalhou com o mesmo núcleo, era um kernel similar ao Android, tanto que, se eu pego as ferramentas de desenvolvimento do Android de console ou ADB, eu conseguiria fazer um push, um pull de qualquer tipo de dados. E, depois, mais adiante, há muito pouco tempo, em fevereiro de 2019, surgiu o KaiOS. O KaiOS, ele reviveu o antigo Firefox OS, porque ele é praticamente um fork, um Ctrl-C ou Ctrl-V, mas com muitas evoluções. A comunidade KaiOS não gosta nem de falar que é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele seguiu muito da filosofia do Firefox OS, porque ele tem um kernel do Android, ele usa o kernel do Linux, que é utilizado no Android. Tem o Geek, Gonk e o Gaia. O Geek é o kernel do Linux, o Gonk é a camada de abstração entre o kernel e o sistema operacional, e o Gaia é a interface visual, tanto que os desenvolvedores KaiOS falam, vamos desenvolver o aplicativo Gaia, que é um aplicativo, praticamente é um HTML5, sobre o sistema operacional que é baseado no browser. Então, ao longo desse tempo, a plataforma móvel evoluiu muito, e o efeito colateral é que hoje, as pessoas ficam mais com celulares na mão, com equipamentos mobile na mão, do que com computadores. E, independente da profissão, do mercado, da funcionalidade que é utilizado o equipamento, hoje existem muitas informações sensíveis dentro do celular. Hoje existem dados pessoais, dados sensíveis, biometria, fotos, informações, e, uma vez que um invasor, que alguém explore, uma vulnerabilidade de um equipamento mobile, ele tem acesso a muitas informações particulares desses usuários. E aí que entra o top, o projeto ASP top, top 10 mobile. E muitas pessoas perguntam, poxa, mas de 2016, por quê? Se não me falha a memória, o projeto anterior era de 2014, e surgiu em 2016, que permanece até o presente momento. Pelo simples fato de que nada de novo foi inventado. O que tem de mais novo, que é o KaiWoss, é nada mais, nada menos que uma plataforma em termos de camion, similar ao Android. Então, praticamente, nós possuímos muitas novidades, o que deixa, o que dá uma sustentação muito bacana para o projeto top 10 mobile de 2016. E um ponto interessante é o crescimento do malware dentro desse mercado. Hoje, é incrível a quantidade de mobile hatch, que é o remote, são os trojãs, são os aplicativos de acesso remoto. Inúmeras vezes, já vi diversas, diversas reclamações, de na madrugada, o celular liga, e começa a fazer transações. Quando eu tenho um malware no meu celular, eu consigo rastrear as conexões de internet, o que eu estou digitando, quais são as áreas de touchscreen que estão sendo tocadas. Então, hoje, é tão arriscado, é tão grave o crescimento de malware no mercado, que é imprescindível os desenvolvedores terem noção e levarem muito a sério o projeto WASP top 10 mobile. Para vocês terem uma ideia, na análise de 2017, eram 5 milhões de aplicativos contaminados com malware, e existia uma distribuição na América Latina de quais são os países que mais estavam, mais apresentavam aplicativos com, desculpa, celulares com aplicativos que comprometiam a segurança ou a integridade dos dados desses aparelhos. Em 2017, na plataforma Android, o Brasil estava em segundo lugar, e já na plataforma iPhone, o Brasil encontrava-se em terceiro lugar. Em 2018, já houve, ocorreu uma melhora significativa, porque o Android já apresentou uma taxa 27% menor e o iPhone em 15% menor. O ponto importante é que, do mesmo jeito que as pessoas estão cada vez mais, existem cada vez mais atacantes, também o outro mercado está trabalhando para que as coisas sejam mais seguras, para que os produtos sejam mais seguros. Então, existe uma constante briga de gato e rato. Para a minha surpresa, os números comparados a 2018, eles pioraram um pouco, porque quando nós analisamos o Brasil, que estava em 11%, na plataforma Android, passou para 12%. Mas, no contexto geral, os números não são tão assustadores, é que, inevitavelmente, os números de malware crescem a cada dia. O número de pessoas que têm acesso à plataforma mobile vem crescendo, principalmente com minimalismo digital. Quando nós estávamos falando do Caio Ross, é um celular de baixíssimo custo e praticamente com todos os recursos que o smartphone oferece. Então, inevitavelmente, claro que esses números acabam depondo contra, dependendo do ponto de vista. Mas, outro ponto importante também é que o mercado vem trabalhando constantemente em diversos aspectos no conteúdo de segurança. Se analisarmos as vulnerabilidades de Android em 2017, estava em torno de 600, mais de 600 vulnerabilidades, caiu de maneira assustadora. Então, as coisas vêm evoluindo, isso deve ser também a implementação das novas versões do Canyon, o iOS também não fica atrás. Claro que não podemos, não estou aqui para defender nenhuma plataforma, mas existe uma constante evolução. Então, sempre devemos estar atentos às novas falhas, o que está acontecendo nas tecnologias. Existe uma notória evolução no Canyon do Android e deve-se justamente pela evolução do nível das versões do Canyon que estão implementando. Se Deus quiser, num futuro não tão longe, o Canyon oficial do Linux e o Canyon do Android tendem a ser uma única árvore, o que vai acelerar muito a implementação dos pets. Seguranças e também o iPhone também é muito seguro, mas sempre nada é perfeito, por mais que nós por mais que a comunidade de tecnologia e de segurança trabalhe o desenvolvimento, nenhum ser humano é perfeito e as vulnerabilidades sempre vão existir. Quando nós falamos de desenvolvimento mobile, quando uma aplicação passa despercebido, inevitavelmente ela é menos conhecida e sofre menos ataque. Quando você coloca, posta um aplicativo, publica um aplicativo e ele realmente faz sucesso aí que os problemas começam. Um dos exemplos que eu posso mencionar foi quando eu disponibilizei na loja de aplicativo da Google um aplicativo para trabalhar com inferência matemática, com visão computacional sem uso de nuvem. Então, o grande diferencial era conseguir reconhecer objetos, processar inteligência no real, e sem uso da internet. Poxa, é muito bacana e com isso houve muita exposição. Automaticamente os ataques às pessoas que fazem geria reversa no seu código fonte, no seu aplicativo aumentam de maneira exponencial. Então, quanto mais visibilidade, mais exposto você fica e por consequência mais cuidado devemos tomar. o grande desafio na plataforma mobile, principalmente no Android, porque o iPhone vai forçando uma atualização inevitável, é a compatibilidade. Esse aplicativo de inteligência artificial, eu trabalhei ele para ele ter uma retrocompatibilidade. Então, isso tem um efeito colateral. Quanto mais antiga a plataforma, mais vulnerável ela é. é um aplicativo que está compatível com 15 mil modelos, 15.240 modelos de dispositivos e hoje nós temos o consulta e isso hoje nós temos 16.185 modelos distintos. Então, o grande desafio é você manter a compatibilidade e paralelamente manter a segurança, porque os sistemas operacionais mais novos são muito mais seguros que os sistemas operacionais mais antigos. mas é uma equação que quem determina é o negócio. Quais são os tipos de informação que esse aplicativo acaba manuseando, tratando? Uma vez que entendemos os negócios é que devemos determinar qual é a real necessidade de ter tanta retrocompatibilidade, tanto... é um risco que tem que ser medido num contexto de negócio, não somente tecnológico. Outro ponto também muito importante é quais são os dados que o seu aplicativo acaba tendo acesso. Precisa realmente acessar a internet? Precisa ter acesso a dados pessoais, a dados sensíveis? Acho que uma grande prática hoje é justamente não obtermos dados além do necessário. então um ponto muito importante que não era mensurado nas lojas de aplicativo é justamente o monitoramento do que está acessando, se tem acesso a dados pessoais, tudo isso se atende a LGPD, GDPR, então isso hoje quando você vai publicar um aplicativo, já existe um questionário já te colocando que já te força a no mínimo refletir sobre sua aplicação. e nesse cenário em que nos engajamos com o projeto ASPE Top 10 Mobile, ele é destinado para desenvolvedores e equipes de seguranças e tem como principal papel ou finalidade ele encara as dez principais ameaças na plataforma móvel e com isso de uma maneira muito sucinta o objetivo dessa palestra é deixar todos atentos aos riscos que existem e tentar minimizá-los no desenvolvimento mobile porque são regras, são dicas, são riscos que nós podemos minimizar e muito desde que tomamos consciência de cada um desses itens. Esses itens foram elaborados, eles são os dez principais riscos, eles foram ranqueados e veremos passo a passo um por um de maneira muito superficial mas o suficiente para interpretarmos as suas importâncias. Então, o primeiro risco é o risco indevido da plataforma, é um risco você está usando uma plataforma não de maneira adequada. Alguns exemplos que eu posso mencionar é que quando os primeiros aplicativos que eu desenvolvi em Android em 2008 eu colocava as credenciais de login e senha e passava às vezes essa credencial de login e senha entre uma activity e outra em texto plano. Poxa, as pessoas, as corporações, as pessoas de back-end têm um esforço tão grande para proteger o back-end e às vezes uma aplicação mobile ela comete pequenos erros por após a credencial armazenar isso de maneira não segura dentro do dispositivo móvel e assim comprometendo todo o ecossistema. Então, isso é um dos exemplos. Outro ponto muito importante e que vale a pena mencionar é que toda a plataforma mobile tem constante evolução e ela tem suas práticas seguras de codificação. Hoje nós temos acesso à biometria seja IRI, digital, face, existem cofres, existem maneiras de armazenamento de boas práticas para o uso de chaves criptográficas. Então, o primeiro ponto que deve ser mencionado é consultar a última versão das práticas seguras de codificação da tecnologia em questão. Seja o framework multiplataforma, seja aquele framework híbrido, seja o desenvolvimento nativo. Um outro exemplo muito clássico é permitir o print screen de telas ou de de telas ou de procedimentos que tem dados sensíveis ou dados pessoais. Imagine um aplicativo que trata de uma fintech que tem um cartão de crédito virtual, eu pego, tiro o print screen do meu cartão virtual e envio por qualquer outro tipo ou aplicativo de mensagem. Na hora que eu tirei o print screen, inevitavelmente, ele já foi para o armazenamento em disco. Na área de screenshot, de download, vai depender do aplicativo. Dependendo do celular do aplicativo, do sistema profissional e como ele está configurado, já foi sincronizado essa imagem em nuvem. Pronto, já perdi o controle da situação. Então, bloquear o print screen de informações sensíveis ou de dados pessoais é uma boa prática e são duas linhas de código, duas, três linhas de código que acaba tornando o aplicativo muito mais seguro. Então, cada vez mais quando nós nos especializamos, nos preocupamos e utilizar as boas práticas de segurança da codificação, mais nós estamos protegendo o usuário final e, por consequência, nossa aplicação jamais será manchada e a credibilidade da aplicação será manchada. Um outro ponto muito importante é o armazenamento inseguro no equipamento. É muito comum, principalmente no começo de desenvolvimento mobile, todo mundo usar uma base de dados esquilite e achavam, no caso, eu não sou um desenvolvedor iPhone, mas eu posso falar na plataforma Android, o isolamento do aplicativo dentro do ecossistema dá aquela falsa sensação de que ninguém vai ter acesso àqueles dados. é uma segregação bacana quando o aplicativo só o aplicativo acessa os seus dados, ok, mas existem diversas maneiras de eu ter acesso a esse tipo de informação dentro do app. E o SQLite, qualquer distribuição Linux já vem praticamente com o SQLite pré-estalado. Então, qualquer pessoa hoje extrai os dados do celular uma vez que ele é conectado com o cabo, não precisa de engenharia de foguete, não precisa estar ruteado, não precisa nada, você baixa esses dados para dentro do seu micro e acessa essa base SQLite de maneira muito simples. Então, acho que se tiver que armazenar, primeiro ponto é o seguinte, precisa armazenar algo realmente no file system do celular, seja no file system, seja numa base SQLite, se precisa no mínimo criptografa. e evitar armazenar informações importantes como a localização, ardido device, token e outras informações que são sensíveis ou não pessoais. Então, fica aí a dica, a dica, uma das dicas do Top 10 Mobile é armazenar somente necessário, ser necessário e segue as boas práticas de segurança. O terceiro risco é a comunicação insegura. Eu não consigo entender por que que algumas pessoas, por que que alguns projetos ainda não trabalham com TLS. Existem ainda comunicações abertas na internet sem com HTTP, sem HTTPS. O mínimo é ter o TLS seja auto-assinado com validação de domínio ou com validação de organização. Hoje não existe um motivo para não ter um certificado TLS com validação de domínio porque o setbot com três linhas de comando você tendo acesso ao servidor você já gera um certificado bacana. então o mínimo que eu faria a orientação da OSP é no mínimo tornar obrigatório a verificação do certificado e utilizar a validação de domínio no certificado. Isso é uma das boas práticas e não deixar fazer uma comunicação que não tenha que não seja criptografada. E todas as decisões devem ser tomadas no back-end. A partir do momento que as decisões da regra de negócio do aplicativo são tomadas no back-end nós trabalhamos com uma comunicação segura com TLS 1.2 no mínimo. Poxa nós estamos minimizando muito o risco da comunicação segura. E claro que quando nós falamos de comunicação é inevitável consultarmos os projetos Top 10 web e o Top 10 em cloud também. Esses dois projetos também são complementares. Existe uma simbiose entre eles quando nós falamos da comunicação mobile e back-end. É inevitável consultarmos esses dois projetos. O quarto item nós falamos da autenticação insegura. Isso vai isso daria uma palestra à parte. existem projetos no GitHub que notoriamente armazenam você não precisa nem de muito esforço não precisa ler muito fonte que você já vê lá que tem uma pasta chamada token ele já cria uma pasta chamada token então assim existem projetos que cometem esse estão muito é muito claro esse risco número 4 porque armazena token no SD card dá o uso indevido do touch ID o gerenciamento de sessão o grande desafio hoje do desenvolvimento mobile é você estar acompanhando toda essa evolução não podemos quando eu desenvolvi um aplicativo com Android 4 quando seu Android 5 6 7 8 9 as evoluções são gritantes eu lembro de um projeto de um grande cliente que o aplicativo parou 100% porque a ferramenta estava falando durante o build a ferramenta estava falando que o recurso estava depreciado a função de criptografia estava depreciada de determinado momento de uma determinada atualização em diante esse método não foi não estava mais disponível e parou todos os aplicativos então é inevitável não é opção seguimos todas as evoluções dos frameworks as evoluções das linguagens e da própria plataforma em si algumas medidas algumas dicas da WASP são como utilizar com as boas práticas do do uso do touch ID de uso de biometria todas tem API se for utilizar a senha usar forçar o uso de senhas fortes não armazenadas nos dispositivos então são pequenos detalhes que fazem a nossa aplicação mais robusta no dia a dia criptografia insuficiente quando nós vamos utilizar a senha nós temos boas práticas de uso de senha poxa o cara pelo menos um caractere maiúsculo letras caractere especial números eu acho que essas boas práticas são inevitáveis para o uso da aplicação não só mobile mas o grande problema é que as vezes as pessoas usam criptografias fracas utilizam não utilizam chaves simétricas e as vezes colocam a chave dentro do aplicativo então as boas práticas é utilizar chave assimétrica usa as boas práticas da chave pública chave privada força o recado a troca de senha depois de um determinado período e tão importante quanto isso é usar algoritmos fortes que estão protegidos nos próximos 10 anos no contexto de pen test e quando nós falamos também de código não podemos deixar do item número 7 que fala sobre as vulnerabilidades das linguagens como no Java vulnerabilidade de provocação de string e buffer overflow no caso de C o aplicativo que eu apresentei no início dessa palestra ele inevitavelmente tinha que utilizar código em C por causa da biblioteca UPCV o custo computacional essa abstração teve que usar o JNI e o buffer overflow é um dos terrores da linguagem C mas independente seja a linguagem C Kotlin C Sharp seja Swift seja qual for a linguagem explorem eu acho que seguir as boas práticas do uso da linguagem minimiza muitas dores de cabeça outro veleno para o desenvolvimento mobile é o desbloqueio do aparelho existia uma época que eu mal comprava o aparelho eu já ia desbloqueá-lo parei de brincar de desbloquear o aparelho quando eu vi o tamanho da encrenca uma vez que eu desbloqueei meu aparelho eu tenho acesso a root tendo acesso a root eu comprometo todo o ecossistema todo o meu sistema operacional eu posso ter acesso a memória eu posso ter acesso aos recursos de Canon comunicação interprocesso acesso a memória compartilhada eu tenho acesso total ao sistema operacional a tudo que está executando em tempo real e detectar o root é uma tarefa imprescindível para informar principalmente para fintechs ou para aplicativos que tratam compra e venda de e-commerce claro que se eu tenho um jogo e se esse jogo não tem conectividade eu tenho o menor risco comparado a um aplicativo de cartão de crédito virtual mas qualquer um dos aplicativos o mínimo que ele deve fazer independente de qual seja a criticidade do aplicativo ele checar se esse equipamento está desbloqueado e se estiver desbloqueado logo que o aplicativo for instanciado logo que o aplicativo for executado ele já em tempo real fala olha esse equipamento está desbloqueado o risco é totalmente seu transfere a responsabilidade para o usuário tá ok e como que eu aprendi isso quando eu fui rodar um aplicativo do Google para fazer pagamento via aplicativo ele já não deixou falou esse equipamento está desbloqueado você não vai fazer pagamento com o software da Google Google Pay eu falei poxa legal tá certo tá certo e não não somente para pagamento para vocês terem uma ideia eu não sei se já perceberam mas o Netflix não roda em equipamento ruteado e nem não só ruteado eu instalei o o CyanogenMod uma imagem marrom aberta no meu tablet ele não está desbloqueado mas como é uma é uma não oficial ele não permite alguns aplicativos nem rodam o Netflix é um dele o Netflix ele ele porque estava ruteado o pessoal fazia o download do filme offline e como estava ruteado eles pegavam o filme e colocavam isso na internet acabou a brincadeira não instala mais a instalação para fazer a instalação do Netflix em equipamentos ruteados você tem que baixar o APK e instalar tudo isso no braço tá outro ponto muito importante é a engenharia reversa porque quase todos os maioria dos dos aplicativos eles são pseudo compilado ou em coque em Java objetivo 6 Swift a engenharia reversa ela é um ela é um grande inimigo ela ela permite fazer muita maldade para as pessoas mal intencionadas então resumidamente nós temos que ter a total consciência de que toda vez que formos desenvolver um aplicativo toda toda regra tem que estar no back-end por quê? porque eu posso pegar o APK posso pegar o código o binário que está dentro do celular e fazer engenharia reversa claro que existem bons ofuscadores mas os melhores são caros e se o cara quiser o ofuscador ele só vai apenas dar mais trabalho mas se o cara estiver afim ele vai conseguir executar vai conseguir alcançar seu objetivo seja qual for ele através da engenharia reversa este eu já fui campeão eu estava desenvolvendo os códigos e colocava dicas ou comentários e às vezes até a credencial em texto plano no logcat então no console ia aparecendo tudo que estava todas as funcionalidades extras informações sensíveis do próprio do próprio equipamento do próprio aplicativo e isso às vezes as pessoas colocam isso para facilitar o debug mas esquece de desabilitar na hora que for que for que for tornar o build especial vai para a produção quantas vezes eu coloquei várias informações sensíveis ou confidenciais ou algo ou token no logcat e esqueci de tirar a produção então nunca mais eu parei de colocar poxa é ingerenciável não se coloca informações no logcat e um ponto muito importante também não só isso uma das funcionalidades que eu acabei esquecendo de uma das dicas que eu acabei de mencionar é que quando nós falamos de plataforma mobile um dos pontos que nós não checamos além do logcat é a conectividade além das funcionalidades extras nós colocamos às vezes funções para teste poxa eu tenho diversos passos para chegar num determinado procedimento numa determinada tela numa determinada operação então eu coloco um ovo de páscoa eu coloco um código para ir direto para a tela final ou para acessar direto aquela funcionalidade isso deve ser retirado também se for obrigatório para facilitar o teste ou qualquer procedimento de desenvolvimento ficarem atentos a esses ovos de páscoa que são inseridos dentro dos aplicativos um outro ponto muito importante também é que está no item que eu deixei passando sem querer da autorização quando nós estamos falando sobre autorização na plataforma mobile nós podemos cometer alguns erros que não era tão claro quando eu desenvolvia algo dentro de um aplicativo móvel que acabei esquecendo de mencionar na página sobre os riscos de autenticação às vezes quando eu estou com o celular e troco do modo 3G para o modo Wi-Fi eu tenho aquela essa alternância pode gerar uma exceção de erro ou às vezes eu coloco o aplicativo no modo avião talvez essa falta de conectividade caia num tratamento de erro e que o meu procedimento meu processo de autorização não estava não estava prevendo então vários aplicativos quando eu coloco no modo avião ele não prevê esse tratamento de erro e me dá acesso a área não autorizada então quando nós estamos falando de plataforma mobile lembre-se que nós estamos com eu tenho todo o poder na minha mão posso colocar em modo avião eu posso fazer testes clicando excessivamente então qualquer anomalia qualquer exceção pode gerar grandes grandes perdas no contexto do aplicativo no contexto da credibilidade da integridade dos dados que esse aplicativo está tratando para sair um pouco do conceito de teoria como funciona a engenharia reversa hoje com muita facilidade com o comando eu consigo ver quais são os aplicativos que estão instalados no meu celular consigo puxar esse aplicativo sem ele estar ruteado puxar ele para dentro da minha máquina e com alguns comandos eu consigo ver quais são os pacotes aonde ele está trazer ele para dentro da minha máquina consigo fazer a extração desse pacote e consigo fazer engenharia reversa e tão importante quanto isso eu consigo voltar os dados eu consigo fazer o build desse aplicativo sem ter muito conhecimento eu não preciso ter que instalar o Android Studio para fazer o build fazer reempacotar o APK assinar enviar de novo para uma loja aplicativa mas será que funciona será que dá certo vamos ver isso na íntegra tá veremos isso na íntegra se tudo funcionar vamos ver eu vou criar uma pasta aqui ADB 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 eu estou com o meu celular conectado vou criar uma pasta aqui mão na massa já existe já existe mas está vazia é uma pasta vazia aqui bacana então primeiramente eu quero listar todos os pacotes que estão presentes no meu celular então com o comando ADB shell ele acessa o comando PM de gerenciador de pacotes e então com esse comando eu vou listar todos os pacotes todos os softwares presentes no meu celular estão aí aí eu quero o meu aplicativo de OpenCV então vou para filtrar aqui com Grab OpenCV tá aí bacana onde está esse pacote tem um comando que eu consigo uma vez que eu tenho o nome dele completo a referência dele completa dentro do sistema profissional eu posso solicitar a localização dele tá aqui dentro do meu File System essa é a localização do pacote se eu sei onde ele está com muita facilidade eu dou um ADB pull para trazer o pacote de dentro do meu celular para o File System para a minha máquina e ele vai ser armazenado aqui dentro do meu File System o pacote esse APK é meio grande tá mesmo com o ICB 3.0 ele demora um pouquinho para baixar porque o tamanho do aplicativo ele não é um aplicativo comum ele tem arquivos de inferência para o PCV tem bibliotecas para 32 64 bits é plataforma arm então bacana tá aí acabei de baixar o APK deixa eu ver o tamanho dele por curiosidade 80 MB bacana agora o que eu vou fazer eu vou abrir esse APK eu vou pegar esse APK esse binário que eu acabei de baixar e vou descompactar como se eu estivesse descompactando ele eu criei uma pasta base ali dentro dessa pasta base eu tenho todo o meu aplicativo ok é como o APK é uma espécie de zip ele está uma espécie de jar ele está compactado eu simplesmente descompactei ele se eu entrar aqui na pasta base eu vou ter o meu arquivo deft que é o arquivo que é o código pc do compilado do java da google tá então eu vou transformar primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa esse arquivo essa classe do java do android para o ponto jar então eu uso o comando deft to jar aqui eu estou convertendo ele para o jar para o jar convencional que os desenvolvedores de java já estão acostumados e agora com o j o j gui eu faço a engenharia reversa desse ponto jar como vocês podem ver o código fonte está aqui aqui está a minha classe principal activity está tudo aqui as mensagens as strings tudo perfeitamente então gente não existe hoje as coisas estão muito fáceis não precisa altíssimos conhecimentos foi meia dúzia de comando eu tenho meu código fonte por isso que todas as regras tem que ser obrigatoriamente executada no back-end porque mesmo tendo acesso ao código fonte toda autorização todo acesso às áreas dos aplicativos são controladas no back-end um ponto muito importante que ok eu estou aqui com o aplicativo bacana e agora suponemos que eu fiz uma alteração qualquer troquei uma string troquei um inf agora eu vou voltar eu quero compilar esse aplicativo novamente tá então pra que não fique pra que não fique dúvida eu vou apagar o apk aqui ó rmbase.apk apaguei ele ó apaguei o apk apaguei a classe java aqui que foi feita em engenharia reversa ok aí que que eu vou fazer eu estou aqui com todo com todo com toda a minha pasta base onde está presente todo o projeto e aqui eu vou fazer o contrário eu vou empacotar eu vou gerar o apk de volta como vocês podem ver eu estou buildando o apk compilando uma vez que eu já fiz minhas alterações estou gerando o apk novamente muita calma e reparem que eu não precisei de muito esforço foi só rodar alguns comandos ele já gerou o novo apk tá o apk ele está vamos ver se foi gerado apk mesmo tá aqui ó dist tá aqui ó só pela data e hora você pode ver que ele foi criado agora as 22 horas e 26 agora eu vou copiar esse apk pra cá porque eu vou assinar ele porque eu não consigo fazer uma publicação numa loja de aplicativo se esse aplicativo não for assinado tá 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 aqui copiar ele pra cá só copiar pra ficar mais fácil a digitação agora eu tenho a minha chave eu tenho a minha chave de publicação eu não vou entrar em detalhes referente a publicação de chaves porque eu tô a partir do princípio que as pessoas já sabem publicar já sabem gerar chaves de publicação no android studio aqui eu vou rodar a linha de comando que eu vou utilizar minha chave de que eu usei pra teste aqui de 2018 o aplicativo apk tá vou digitar minha senha de publicação digitei a senha da chave ele tá assinando todos os arquivos todas as bibliotecas tá fazendo toda assinatura que é exigida para publicação do aplicativo poxa funcionou tem um comando que eu posso checar a integridade dessa dessa assinatura e o comando vai tá aqui no tudo assinado todos os arquivos assinados corretamente tá aqui eleição do faria opencv localização já é verificado gente não teve nenhuma feitiçaria com os comandos da apresentação foi mais que o suficiente pra baixar o apk do celular fazer engenharia reversa e com três comandos eu faço a compilação assino e o apk já tá pronto pra publicação como sempre mencionamos nós trabalhamos muito com o movimento do código seguro essa frase do eu muito bacana nós da OSP estamos tentando tornar um mundo onde um lugar nós da OSP estamos tentando tornar o mundo um lugar onde o software insegura uma anomalia não uma regra o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento pra que as vulnerabilidades diminuem elas tem que ser uma anomalia não uma regra como vem ocorrendo no nosso dia-a-dia acabou acabou tem uma frase aqui que o próximo grande passo evolutivo da humanidade é quando ela descobrir que compartilhar é melhor que competir porque quando nós colaboramos nós atraímos amigos quando nós competimos nós atraímos inimigos muito obrigado a todos aqui tá o link do top top mobile OSP top mobile top 10 mobile aqui está o link do meu site assunto nerd.com.br críticas e sugestões cabelo arroba opensuze ponto nerd cabelo arroba opensuze meu blog é assunto nerd.com.br e tão importante quanto isso críticas e sugestões as críticas são bem-vindas somente com críticas eu vou conseguir evoluir e melhorar o trabalho muito obrigado eu não sei se tem espaço para perguntas e muito obrigado a todos a todos a todos a todos a todos a todos aqui principalmente ... O que é o que é o que é?